Oiê! Hoje eu quero te dar uma dica que pode mudar o seu começa e para no meio do caminho, projetos que você tem o desejo de realizar. Você vai precisar aprender no dia a dia a separar o emocional do racional. O que isso significa? Que tudo aquilo de desafiador que acontece atinge o nosso emocional e a gente cai. A gente desanima, seja uma palavra que a pessoa falou na hora errada, enfim. E o racional é a capacidade que nós temos de se levantar e continuar, ainda que o emocional esteja abalado. Eu fiz isso milhares de vezes na minha trajetória e vou ter oportunidade de falar muito disso na maratona de três dias que eu estou preparando com tanto carinho para vocês. Mas é separar uma coisa da outra. Não dá para permitir que o emocional domine o jogo, porque senão você nunca vai concluir nada. Tá bom? Vamos praticar? Tchau!